A Graça de Nosso Senhor Jesus Cristo, o Amor do Pai e a Comunhão do Espírito Santo esteja com você, meu irmão, minha irmã. Aniversariantes Parabéns para você que aniversaria nesta quarta-feira, dia 27 de agosto. Parabéns a Aleane Nobre, Alexandre Torres, Arinete Ferreira, Carlos Paiva, Fabiane Pereira, Francisca Santos, Jaqueline Milhomen, Jocene Dantas, Kedna Miranda lá de Santarém, Larisa Raquel, Leonardo Malheiro, Letícia Lopes também de Santarém, Leidiane Viana, Maria Rita, Mônica Souza, Nairon Costa, Neuza Oliveira, Odair Correia lá em Belém do Pará e Raíssa Parente. A vocês que celebram hoje o dom, o dom maior que é a vida e a sua existência. Parabéns. Celebre hoje esse dia agradecendo o autor, o criador da sua vida, da sua existência. Agradeça em primeiro lugar o Pai do Céu. Em segundo lugar, agradeça os seus pais. Os seus pais que foram fruto do amor de Deus e geraram você. Hoje, quantas mães, quantos pais não estão rompendo essa força da vida, né? Quanto pecado. Que maldade humana, né? E ainda ameaça, né? De aprovarem aí a lei do aborto. Agradeça a Deus, porque você existe. Porque os seus pais lhe permitiram existir. Seus pais lhe permitiram viver. Vá à comunidade, vá à igreja. Celebre, agradeça a Deus. Participe da missa e agradeça a Deus pela sua existência, pela sua vida. E procure dar sentido, significado à sua vida. Viva na alegria, viva na paz. Viva no amor de Deus. Viva gerando, frutificando, multiplicando o amor de Deus na sua vida. Seja sempre abençoado e agraciado por Deus. Parabéns. PAP. PAP. Legenda Adriana Zanotto